Porque, primeiro de tudo, o Brasil é, a partir de alguns meses atrás, cliente dessa tecnologia. No que a Marinha escolheu o produto da TKMS, o chamado MECO A100, alguns dizem BR, a gente passa a estar envolvido com essa tecnologia, a gente abraça essa tecnologia e passa a ser um tema crítico para o Brasil. Bem, a primeira coisa que eu queria começar essa nossa conversa é sobre a TKMS. Primeiro, poucas indústrias são tão capital intensive, ou seja, elas demandam um investimento físico tão expressivo quanto a construção naval. Por que eu digo isso? Porque a construção naval precisa de um estaleiro e não existe, em lugar nenhum do mundo, uma demanda por navios que seja absolutamente estável. Então, você tem momentos em que tem grande demanda, momentos em que tem menos demanda. Então, essa oscilação para cima e para baixo gera problemas, especialmente quando a gente entra num dos vales. e aí você passa a não ter receita para o estaleiro, só que a manutenção do estaleiro e dos funcionários do estaleiro é expressiva, é muito importante, é muito caro. E a história da ThyssenKrupp, que é o que vai nos levar à história do Brasil, é um sinal muito interessante, é um fenômeno muito interessante. Não podemos nos esquecer que, no coração da ThyssenKrupp, existe uma empresa com mais de 100 anos chamada Blomunvoss. Uma empresa de construção naval, de projeto naval, lá de 1890 e tantos, lá na cidade de Hamburgo. Blomunvoss era uma empresa tão inovadora, tão bacana, que ela saiu, inclusive, de fabricar navios, para fabricar navios e aviões anfíbios. Essa é a característica central, a Blomunvoss. Como todo mundo sabe, a Alemanha perdeu duas guerras no século XX, a primeira em 18 e a segunda em 45. E junto com essas derrotas, vem necessariamente algum tipo de bloqueio, algum tipo de impedimento dela continuar fazendo suas atividades. Então, isso causa a perda de capacidade de produção, perda de pessoal, esse negócio todo. Então, a Blomunvoss, ela só consegue voltar a reparar navios em 1952, ou seja, exatos sete anos depois do final da guerra. Depois disso, ela consegue fazer a construção naval novamente e lentamente esse processo se recompõe. O que acontece é que ela é absorvida pelo grupo Thyssen, originalmente, que é um grupo grande industrial alemão, que em 1999 se funde com outro grupo muito importante, também centenário, chamado Krupp. Então, a Krupp se funde com a Thyssen e aí essas duas empresas arrastam a Blomunvoss dentro delas. O que acontece? Em 1960 é alguma coisa, os alemães começam a reconstruir sua marinha e começam a reconstruir a sua capacidade de construção naval. E, nesse início, a Blomunvoss não ganha. Quem ganha é uma outra, um outro estadeiro menor, chamado Stuhlkelner, que, eventualmente, seria posteriormente absorvido pelo próprio Blomunvoss. Isso em 1966. Ela absorve a Stuhlkelner. Em 1969, surge o conceito Meco, que, em alemão, é a combinação das sílabas iniciais de duas palavras. Mers-Vec-Combination, que é, basicamente, um sistema polivalente de combinação de blocos, etc. O que ele representa? A Meco representa a ideia de que eles não podem depender de vender para a marinha alemã. Existem outros estaleiros, e aqueles estaleiros estão sempre em disputa. Então, a chance da Blomunvoss ganhar os contratos todos, automaticamente, como é o caso, por exemplo, da Fincantiere na Itália, ou Naval Group na França, fica impossível. Então, a primeira lição é que, dificilmente, o seu cliente de exportação vai querer exatamente o mesmo produto que a marinha alemã, por exemplo, encomendou anteriormente. E a grande variação que eles identificam reside no número e tipo de canhões, número e tipo de mísseis e lançadores, e o mastro, onde ficam radares e sensores variados. Então, para fazer isso tudo funcionar, a ideia da Blomunvoss, a ideia da, então, de saltissem, é criar um casco padrão, vários cascos, um casco pequeno, um médio, um grande, onde esse casco é estruturalmente sólido, a despeito de ter vários buracos, buracos quadrados, recortados, como se tivesse um cubo arrancado de dentro da parte, digamos, onde fica o canhão de proa. ou um outro cubo, onde fica a parte do mastro. Outro cubo, um buraco em forma de cubo, onde ficam os lançadores de mísseis. Então, isso é o conceito da MECO. Para quê? Para que cada cliente possa colocar o canhão que quiser, o míssil que quiser, e os radares e sistemas de sensores que quiser. Então, o próprio... Como é que se chama? O sonar, igualmente, instalado num buraco em forma padronizada. Então, qual é essa ideia? Ele estabelece um container de apoio de tamanho padrão. Então, por exemplo, em alguns desses casos, eram um que media 2,66 metros por 4 metros, por 4,70 metros. Ou seja, 2,76 metros de profundidade. Então, se você botar o navio sem esse canhão no mar, ele navega tranquilamente. Ele não vai torcer, ele não vai se deformar, não vai fazer nada. Mas na hora que você coloca esse módulo, esse módulo, toda a instalação do canhão, todo o mecanismo de conteramento, que é girar para um lado, para o outro, subir e descer, todo o sistema de alimentação de projetis, tudo isso tem que caber dentro desse cubo que eu estou falando. E aí, se eu tenho um canhão de 5 polegadas, se eu tenho um canhão de 3 polegadas, se eu tenho um canhão de 76 milímetros, 56 milímetros, qualquer que seja o canhão, ele terá que ser montado em cima desse cubo. E o fabricante vai receber esse projeto e o fabricante do canhão vai entregar o canhão com esse cubo. Na hora que esse canhão chegar no estaleiro, um guindaste vem, levanta o canhão e o cubo e insere esse cubo dentro do buraco que é exatamente do seu tamanho. Mas não é só fisicamente que o cubo entra e completa o casco. É logicamente também. Ou seja, existe dentro do cubo ar-condicionado, existe uma série de equipamentos eletrônicos que fazem a comunicação entre o sistema de combate e o canhão. Então, independente se o canhão é italiano, da Otto Melara, se ele é inglês, da By Systems, se ele é alemão, não importa. O plugue será padrão e as tomadinhas estarão todas no lugar definido pelo protocolo MECO. Qual é a vantagem disso? De tanto em tanto tempo, você precisa fazer manutenção. É da natureza da operação de qualquer navio. Então, se for uma manutenção mais profunda e você tem, por exemplo, um módulo desse canhão a mais do que do que o número de cascos que você tem, você pode simplesmente tirar o módulo fora, mandar aquele canhão para manutenção, botar um outro que está em reserva e colocar de volta. Colocar de volta no navio. e ele sai funcionando em questão de minutos. Então, isso é um negócio que é muito importante para vocês entenderem o pulo do gato. Agora, outra coisa importante é que isso não foi inventado especificamente para atender o cliente. É claro que ajuda o cliente. na época da manutenção de meia-vida, quando você vai tirar o canhão de um tipo e botar um canhão de outro tipo, isso é muito conveniente. Você pega um guindaste, arranca o canhão e o plugue, traz outro canhão com outro plugue, bota em cima e já está feita a mudança. Se você tem um mastro todo integrado com todos os radares e todos os sensores, etc. Você pode testar ele fora do navio com grande facilidade para saber se o sistema de radar de combate de tiro, de controle de tiro, está interferindo com o radar de busca aérea ou com o radar de busca de superfície. Então, você consegue fazer esses testes com grande facilidade por causa dessa visão modular. Então, ou seja, é bom para o cliente. Não há dúvida que isso é bom para o cliente. Porém, é muito, mas muito, mas muito melhor para o fabricante. Porque a cada novo cliente que eles adotarem, um novo cliente vai criar uma coisa diferente e essa modularidade simplifica horrores. Porque o navio, mesmo o casco, é padronizado. Então, você gasta o mínimo, minimórum para poder adequar o casco do navio às demandas do novo cliente. E aquelas coisas que eram muito complicadas, puxar fio, puxar ar condicionado, puxar ar, tudo isso acabou porque você tem um sistema padronizado. Então, é bom para o cliente? É. Mas é ainda melhor, mas muito melhor para o fabricante. Tá bom? Então, eu vou trazer aqui umas imagens para vocês concretizarem isso que eu estou falando. Então, você pode ver aí uma... Eu acho que essa aí é a nossa tamandaré. Então, não, não é não porque esse radar está diferente, esse mastro está diferente. É alguma meco de outro cliente. Então, olha que coisa interessante. Em verde, você tem os mastros. Então, tudo que está pendurado no mastro é um módulo só. Então, você pode em vez de tirar o radar de cima do mastro, você já arranca o mastro inteirinho e faz a manutenção, faz a troca, faz o que você tem que fazer. Tá? Em roxo, você tem o centro de combate. Né? Então, o centro de operação de combate onde você tem os vários monitorezinhos e tal, onde o pessoal que coordena o combate está operando. Né? Em amarelo, você tem o maquinário. Então, é outra coisa que muda bastante. Eu vou fazer um navio com codode, ou seja, eu tenho diesel ou diesel, dois tipos de motor diesel e aí eu uso um ou outro. Ou vou usar codade, que é diesel e diesel. Né? Vou usar codogue, que é diesel ou gás, vou usar codague, que é diesel e gás. Todas essas possíveis alterações são fáceis de ser feitas porque o casco do navio foi feito para isso, para receber múltiplas combinações possíveis desde o seu projeto inicial. Então, hoje, por exemplo, se nós fizéssemos a construção do projeto que foi inicialmente projetado pela Marinha do Brasil e que não prevê o uso de turbina, possivelmente, se a gente quisesse exportar esse projeto para alguém que quisesse quer turbina, isso ia demandar uma longa, enorme, complicada reprojeto para poder fazer caber a turbina dentro da área de maquinário. vocês podem ver nesse desenho os blocos, ou seja, no centro você tem um lançador vertical que é esse bloco, parece um paralepípedo vertical laranja, você tem os lançadores de míssel antinavio que são esses pequenininhos que estão entre o lançador vertical e o mastro da frente e com isso você tem você pode fazer o lançador de mísseis em várias quantidades porque ele é naturalmente um elemento externo, ele fica na parte externa da superestrutura você vê a turbina a gás que é em amarelo parece um copo deitado na parte traseira do navio você vê um lançador de HUM que é Rolling Airframe Míssel que tem duas unidades uma na parte traseira em cima do hangar e outra na frente do navio parece um T tem um formato de T vocês estão vendo o canhão lá da proa com aquele plug padrão que eu te falei embaixo que parece um cubo e você tem um lançador vertical adicional na parte frontal também então ou seja quanto mais você quiser configurar o sistema todo é muito prático porque você pode tirar de um lado e botar do outro então o Brasil resolveu fazer uma disputa entre o fabricante de canhão de um lado contra a otomelara do outro não importa porque a gente sabe que vai caber porque vai usar o plug padrão no casco mas o interior do desse cubo vai ser configurado pelo fabricante do canhão para atender ao seu canhão então bem o Isaac Michelon está dizendo poderiam fazer isso com carros ser padrão sim podia ser feito só que o que acontece o navio é grande como o navio é grande ele tem uma flexibilidade maior para receber esses pesos de um pouco para cá um pouco para lá os canhões dos vários fabricantes não são exatamente do mesmo peso não são do mesmo tamanho então ou seja quanto maior o casco mais simples é você implementar uma solução como essa mas se você tiver uma coisa pequena como um carro a chance é muito grande de você acabar criando uma estrutura muito pesada que é incapaz de ser transportada pelo por exemplo o motor mais leve que você escolheu para carregar então as variáveis ficam muito complicadas quando é algo menor do que um navio entendeu por isso é que funciona na na MECO mas não funciona tanto na na num veículo é outra coisa importante é lembrar o seguinte o o existem vários fabricantes de sistema de combate e cada sistema de combate tem as suas seus painéis suas telas então você ter essa possibilidade de usar painéis de vários fabricantes diferentes é muito importante é muito prático tá bom então está aí nós vamos usar essa tecnologia no nosso navio e vamos seguir adiante o custo de modernização de meia-vida de um navio da classe MECO foi calculado pelo fabricante como sendo 35% do custo de construção comparado com 50% num navio de construção normal por quê? porque é o caso da Barroso Barroso dentro da concorrência da da dentro da concorrência da 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 Barroso um dos offsets era fazer a modernização da Barroso para receber os mesmos equipamentos que eram padronizados da Tamandaré resumo da ópera parece que não vai ser feito isso porque absolutamente não tem como você caber as coisas lá dentro e para isso você teria que reformar a Barroso numa escala tão grande que perderia a vantagem econômica de fazer o Midlife Update Outra vantagem além do custo reduzido na modernização de minha vida é que o tempo necessário para fazer a modernização num navio Meco cai de 12 meses que é o padrão para 8 meses que é no novo sistema e outra coisa ao fazer o fabricante usar os seus módulos padronizados existe um benefício adicional que é que o peso desses equipamentos tende a cair em até 30% porque você já tem uma consolidaçãozinha bem ajeitadinha dos equipamentos e o sucesso desse conceito você pode ver tranquilamente no fato de que a Blomovoss conseguiu de equipamentos baseados da tecnologia Meco vender mais de 50 unidades então vamos lá os primeiros navios chamados de Meco foram as Meco 360 H1 e H2 H1 é um navio chamado Arradu que é um navio imenso para a Marinha da Nigéria o Arradu tem que falar com esse R todo porque senão não pega lá a pronúncia é um navio que era muito maior do que a capacidade da Marinha de manter e ele ficou em péssimo estado durante muito muito tempo inclusive aqui você vê claramente três tipos diferentes de navio mas os buracos são todos padronizados então deixa eu botar aqui aqui embaixo você está vendo uma Meco 360 com aqueles quatro canhões Breda alguma coisa antiaéreos que estão aqui nas duas bordas e você consegue ver os buracos aqui está vendo dois buracos três buracos buracos de tamanho padrão aqui você tem as duas turbinas aqui você tem dois motores a diesel aí aqui embaixo você tem geradores geradores o mastro inteiro com todos os radares e tal com todo o tiro toda essa essa questão está bem marcada aqui e aqui você tem os vários canhões com seus módulos padrão que vão entrar nos buracos padrão do casco você vê o canhão aqui um auto melara de cinquenta e poucos cinquenta e sete eu acho que embaixo tem a caixinha do tamanho padrão e aqui também você tem o lançador do do míssel rolling airframe míssel com a caixinha com todos os seus componentes no interior então é é tudo modularzinho não tem segredo e aqui está o nosso navio então o nosso navio que é um projeto que está desenvolvendo com um radar ainda genérico aqui que não quer dizer muita coisa você tem aqui os lançadores os 12 lançadores de de míssel C-Septor um canhão aqui na proa que não provavelmente não é o canhão definitivo mas é só um um negócio simbólico você tem aqui o mastro que você tira e bota o mastro o mastro você tira e bota e aqui você tinha naquele outro navio da Argélia oito mísseis apontando para cada lado você tem aqui o nosso com dois mísseis apontando para cada lado a diferença é que provavelmente os mísseis serão brasileiros e lá na Argélia eles não fabricam míssel nenhum as MECOS 200 foi o imenso sucesso como produto ela oscila de 3.600 a 4.000 toneladas é um navio bem grandinho bem maior do que as MECO 360 os números não não dão entender isso bem mas então esses navios se vocês forem olhar bem eles não são um stealth sem dúvida que não são um stealth eles têm uma estética muito próxima dos navios da geração anterior então você pode ver que a diferença do acabamento desse navio para esse navio é gritante embora eles ocupem mais ou menos o mesmo espaço em termos de porte você vê que o passadiço é semelhante mas as linhas do casco são totalmente diversas esse segundo mastro aqui atrás se você olhar para ele e olhar para esse cantinho que tem aqui você descobre que tem uma janela aqui em cima se houver um ataque que destrua o passadiço aqui em cima você consegue controlar o navio eu tive a chance de visitar esse navio ele é realmente impressionante e fui nesse lugar em cima do mastro onde dá para você controlar o navio é realmente muito interessante vocês estão vendo essa parte do casco preto aqui na lateral isso aqui é porque esses navios não tem chaminé saindo para fora então a fumaça dos motores é largada no nível do mar o escapamento se dá no nível do mar e isso refrigera o gás que sai lá de quente e diminui o sinal o sinal térmico do navio no caso desse navio aqui se você olhar aqui por trás do do a parte traseira bem entre os 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 ele tem hélices e tem e tem hidrojatos né tem um hidrojato e hélices então no meio dele você tem o escapamento também não tem chaminé de de ar quente saindo aqui para fora nem fumaça isso reduz toda a visibilidade do então o grande o grande lance que eu vejo é que se a marinha do Brasil gostar desse tipo de tecnologia pode ser que isso resulte num casamento de longo prazo com a ThyssenKrupp obviamente é o interesse dos alemães manter essa relação a mais longa possível nós vamos ter que ver como é que isso caminha a marinha tem interesse por navios maiores que seriam como as frens italianas que a gente quase comprou eu só não tenho certeza se é defensável a gente buscar um navio de maior porte logo unitariamente mais caro num momento em que a gente está sofrendo de falta de navios para substituir quatro em aumas três Type 22 Greenhall mais as seis Niterói que estão chegando ao final da sua vida útil então talvez seja mais interessante para a marinha do Brasil comprar mais navios menores para garantir que tem navio no mar do que resolver comprar depois das quatro tamandaré mais navios que vão ser unitariamente mais caros então essa é a minha é a minha forma de ver outra coisa sem o porta-aviões a demanda por um navio de alta performance com alta capacidade antiaérea etc e tal ela meio que perde um pouco do seu brilho porque você ter um porta-aviões e não ter uma fragata rápida destroyer capaz de fazer a defesa aérea do espaço ao redor do navio aeródromo é uma coisa meio meio complicada entendeu sem o porta-aviões aí você pode se dar o luxo de comprar mais corvetas pode comprar mais OPVs naquilo que permite você recompor sua esquadra no menor tempo possível lembrando que o dinheiro para as quatro tamandaré já está na mão então ou seja quanto a isso não tem que discutir e o dinheiro para os navios de patrulha oceânica em breve estarão na mão porque eles serão pagos a partir de uma mudança da lei com o dinheiro do adicional de frete que é um imposto que aplica-se sobre o transporte de containers etc e tal então OPV tem dinheiro as quatro tamandaré tem dinheiro agora a marinha vai ter que arrumar dinheiro para colocar de volta para remunerar a engepron com o dinheiro que a engepron gastar nas novas tamandaré se a marinha conseguir devolver o dinheiro para tamandaré para a engepron aí a engepron pode botar novo pedido e comprar mais quatro unidades quatro mais quatro mais quatro e vai embora mas se nós não tivéssemos essa crise gigante que está aí batendo na porta se nós não tivéssemos uma pandemia se nós não tivéssemos uma estruturação profunda da do orçamento nacional tudo seria mais fácil mas as coisas às vezes não são tão fáceis gente então sobre MECO é basicamente isso que a gente tinha para conversar com vocês se vocês quiserem fazer perguntinhas vamos às perguntas porque vamos deixa eu dar uma retrospectiva aqui ver se vocês estão felizes tchau 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 Obrigado.